E aí rapaziada, tudo bem? Vamos agora fazer o outro lado do meu pescoço, vamos na ilumitatum do meu amigo Guto, e vamos terminar esse trabalho né, olha aqui, e agora vamos fazer essa parte e talvez fazer o meio, então vamos nessa. Vamos nessa. Vamos embora. Vamos embora. Olha o meu carrasco aqui, esperando para a execução. Suave. Suave é o caralho, tu vai me machucar de novo. Vamos mesmo. Vai mesmo né. Hoje vamos sofrer um pouquinho. Vamos vamos, hoje eu estou preparado. Tchau. 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 Molezinho, aconselho todo mundo a fazer tatuagem no pescoço Molezinho, acredita em mim é mole? Olha a minha cara de Molezinho Molezinho, aconselho todo mundo a fazer tatuagem no pescoço Molezinho, aconselho todo mundo a fazer tatuagem no pescoço